Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esta lasanha de legumes. Quem vai fazer o papel da massa aqui são os próprios legumes, por isso que eu vou cortar assim, ó, com a ajuda de um descascador de legumes, eu vou cortar a abobrinha em lâminas bem fininhas, do jeito que tá aqui, e reservar. Agora eu passo pra cenoura e faço a mesma coisa, tiro lâminas bem fininhas, e aí eu passo para abóbora. Eu vou fazer a mesma coisa, só que primeiro eu vou tirar a casca, que eu não vou utilizar neste preparo, e depois eu vou tirando lâminas finas. E aqui estão todas as lâminas de legumes prontinhas, e eu vou utilizar também um molho, esse aqui é de berinjela com ricota, que tem receita aqui no canal, mas você pode utilizar o molho que você quiser, pode ser só tomate, pode ser um molho bechamel, você que escolhe. E a montagem é bem simples, eu coloco o molho na base, espalho bem, aí eu venho com os legumes, eu vou montando camadinhas dessas lâminas. E aqui não tem regra, eu posso colocar as lâminas primeiro de abóbora, depois cenoura e depois abobrinha, ou eu posso ir intercalando, é só ir montando as lâminas, e depois que fizer três camadinhas de legumes, coloco mais um pouquinho de molho. E vou montando assim até acabar os legumes e o molho. Sabe o que é mais legal desse prato? Ele vai servir muito bem quatro pessoas, é um ótimo acompanhamento de legumes para sua refeição, e eu utilizei uma cenoura, uma abobrinha e meia abóbora. Então assim, rende bem e fica uma delícia. Agora para dar um tchan, que é opcional, eu vou colocar um pouquinho de queijo, e eu levo ao forno por mais ou menos 30 minutos, vai de 25 a 30 minutos, depende do seu forno. Quando eu colocar o garfo e eu sentir assim que está bem cozidinho, bem molinho dentro dos legumes, eu já sei que está pronto. E é assim que ele fica, gente, não fica bonito, colorido? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!